Olá, aqui quem fala é Daniel Cavarro Arquiteto. Estamos chegando agora no nosso passo 9 de 10 passos de como construir sua casa. Então a gente vai falar hoje sobre uma das etapas mais importantes quando você está pensando em construir sua casa, que é o que? É escolher a modalidade de construção. Vai ser uma obra por preço fechado ou vai ser uma obra por administração? Você sabe quais são as diferenças? A gente vai apresentar tudo aqui nesse vídeo. Então para começar já quero pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Voltando a lembrar, a gente está fazendo aqui uma série de 10 vídeos, mas quem não tem tempo hábil para assistir todos os 10 vídeos dessa série, faz o seguinte, pega o primeiro link aqui na descrição, tem o download gratuito do nosso e-book Como Construir a sua casa em 10 passos. Você pode ler quando e onde quiser. Vamos agora para o que interessa. Vou falar aqui um pouco do resumo dos tópicos e a gente vai seguir para as modalidades de contratação. Então, como é que você vai contratar a sua empreiteira ou construtora? Ela faz um preço fechado e aí você fica naquilo? Ou ela faz uma obra por administração, mas você não entende muito bem como é que funciona essa taxa de administração que é cobrada pela construtora? Muita gente fica preocupado, né? Ah, a administração fica mais cara, né? A pessoa compra uma porcentagem. Quais são os riscos também, né? Para o preço fechado e qual que você deve escolher? A gente vai expor uma opinião nossa aqui, mas nós já trabalhamos com construtores que atuam tanto com o preço fechado quanto por administração. Dependendo do know-how deles, eles atuam melhor em uma modalidade ou na outra. Vou aqui apresentar alguns pontos para tentar esclarecer você, para você tomar a sua decisão. Para começar, vamos falar da primeira modalidade que é a que todo mundo conhece, que é o preço fechado. Quais são as principais vantagens do preço fechado? Bom, primeiro, que é o contrato mais prático que existe. Você pega lá o orçamento analítico da empresa, já tem tudo especificado, tudo mais, e você vai pagar aquele valor até o final da obra. Isso vai ser dividido em valores mensais, ou você vai pagar por medição. Enfim, aquele preço é um preço meta, né? É um preço que é o limite ali para chegar, caso não tenha alguma alteração aí durante toda a sua obra. Então, é isso. O cliente vai pagar esse preço fixo e ele é determinado por quem executa a obra, né? Ele vai executar o quê? Da fundação até o último acabamento. Então, está tudo incluído nesse contrato de preço fechado. Você tem que verificar esse escopo para ver se não tem alguma coisa faltando, às vezes tem uma questão de acabamento que não está inclusa. Você tem que estar de olho nisso tudo. Eu acho uma boa opção para época de economia estável, né? Mas, como a gente vive no Brasil, a gente não vive isso muito bem, né? Os preços variam, né? A gente tem inflação, a gente tem outras questões aí, né? O custo unitário básico de construção, ele vai sendo alterado ao longo do tempo, por conta de questões econômicas e políticas que a gente vive, assim, semanalmente nesse país, né? E aí, vou falar agora uma média do mercado, tá? Conversei com outros três engenheiros que trabalham também com preço fechado aqui na região. Isso pode mudar de estado para estado, de cidade para cidade, vou falar uma média, mas a média gira em torno de 20% do valor da obra. Então, você tem uma obra. Vou dar um exemplo aqui, tá? São valores a título de curiosidade. Se uma obra vai custar 100 mil, terá um valor de 20% a mais, que será a remuneração dessa construtora. O restante é preço de custo e vai ter 20%. Por que que é 20%, né? Ah, já vi ser menos e tudo mais. Na verdade, é como se fosse praticamente uma taxa de administração, mas um pequeno seguro. Por quê? O pessoal que está fazendo a obra em preço fechado, eles também estão no risco. A obra tem que dar aquele valor no final, então ele tem que ter uma certa gordura para poder trabalhar. Vou falar aqui nas desvantagens. Vamos lá para as desvantagens. A principal desvantagem, a primeira que eu mando aqui, é a questão da tributação no Brasil, né? Você tem uma questão de bitributação aqui, por quê? No Brasil, a gente tem a cobrança de vários impostos, né? Fisco, FISE, SS, enfim, todos os outros. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas a empreiteira, ela vai emitir um andato fiscal para o cliente pagar. E ela vai incluir os impostos sobre esses preços, né? Então, no que diz respeito tanto a produtos e serviços subcontratados. Dessa forma, ocorre uma bitributação, né? Um imposto sobre imposto que ele encarece um pouco mais a obra, tá joia? Uma outra questão é que é necessário realizar um pequeno exagero, tem que ter uma gordura, uma pequena margem nos custos, né? Para mais, porque o risco é muito alto. Por exemplo, se esse construtor for executar a fundação ali e descobrir uma surpresa, alguma parte do terreno que precisa de um reforço, o que vai acontecer? Ele vai ter que arcar sozinho com todos esses possíveis problemas que vêm acontecendo no futuro. Então, toda essa variação de preço e esses imprevistos, igual eu falei anteriormente, eles vão estar também previstos aí nesse orçamento. Então, isso encarece um pouco mais o trabalho do preço fechado, tá? Outra coisa é que qualquer alteração fora do contratado, ela costuma sair mais caro, pois exige um aditivo e negociação. Então, ah, vou querer, na verdade, eu tinha colocado o postulado na sala, vou querer, sei lá, marbre travertindo até o teto. É um material mais fino, é um material mais caro, a instalação é mais complicada, tem que ter mais cuidado da equipe, o serviço tem que ser mais bem feito ainda do que seria no postulado na lata. Então, você vai ter que negociar esse valor extra para fazer o assentamento desse material mais fino. Estou dando só um exemplo, pode mudar a bancada, pode estender a casa, enfim. Podem acontecer algumas alterações no meio do caminho que fica um pouco mais complicado, porque o parceiro, o empreendedor, o construtor orçou aquele projeto fechadinho lá no começo e agora ele cresceu, agora ele está com materiais mais finos. Então, isso tudo altera o preço, tá joia? Então, o que a gente tem que fazer para o contrato, para o preço fechado, para que ele funcione bem? O que é fundamental? É que desde o início, vamos lembrar aqui o que eu falei nos passos anteriores, o escopo da obra tem que estar claro para ambas as partes e também o projeto já tem que estar compatibilizado com estrutura, elétrico e hidrossanitário pelo menos. Então, é muito importante essa etapa para que o construtor já tenha condições de fazer um orçamento analítico, na medida certa para você e que você não tem que pagar mais ou a menos. Já trabalhei com muitos parceiros que usam o preço fechado, não houve nenhum problema para os clientes, nem para as construtoras também, depende mesmo da construtora se ela tem um know-how maior para preço fechado ou para administração. Vou apresentar aqui a administração. Bom, vamos lá, essa é a segunda modalidade, né? Eu vou falar agora algumas vantagens e algumas desvantagens dela, tá? O que vai acontecer quando você está trabalhando com obra por administração, né? A construtora, aí eu vou dar um exemplo de novo, né? A construtora vai, orça todo esse projeto, esse projeto vai custar 100 mil reais, estou falando aqui a título de curiosidade, né? A execução vai custar 100 mil reais. E aí, você vai ter uma parte que vai ser a remuneração dessa empresa. E como é que é essa remuneração, né? Da construtora? Ela vai gerar em torno de 15% de taxa de administração. Então, a construtora vai ganhar ali 15 mil reais, por exemplo, né? Então, ali já vai ter tudo, tá, gente? Puxa o material, puxa o monte de obra e aí você vai acertar depois se é a remuneração fixa, se é por medição, tá, jóia? Então, vai ser de 15% sobre tudo que está sendo feito dentro da obra. Agora, vamos pensar, se a obra for muito grande, essa taxa de administração ela tende a diminuir. E se a obra for muito pequena, ela tende a ser um pouco maior, tá, jóia? Então, vai variar entre 10% e 20%, mas o mercado usual tem sido os 15%, tá? Por que que o pessoal também chama às vezes isso de preço de custo, né? O pessoal já ouviu falar muito de comprar apartamento em planta e tudo mais, né? Que a venda é preço de custo. Ela acontece dessa mesma maneira, porque o cliente pega a tabela de orçamento, ela sabe o custo, ela vai saber o custo de cada item da obra. Então, eu acredito, né, pelo menos em relação aos engenheiros que eu conversei e também os clientes que já realizaram os projetos, né, a execução dos projetos, eles acreditam que é a forma mais justa de remuneração, tá bom? Então, fica justo para todo mundo. Se há uma alteração, incide uma taxa de administração sobre a porcentagem que aquela alteração vai causar no orçamento completo, tá? E se for necessário interromper ou alterar os serviços por algum motivo, não tem problema, não tem penalidade para nenhum dos dois lados. Por exemplo, ah, tô construindo minha casa, agora não tenho dinheiro mais para nada. A empreiteira, a construtora que está ali, né, fazendo a obra para administração, ela para naquele momento, cobra a administração até o último serviço realizado ali e vai embora. Ou, o contrário também, ah, vou querer fazer uma área aqui maior, vou querer realizar uma mudança de piso, vai ser x por cento a mais, então vai incidir uma taxa de administração sobre aquela porcentagem a mais ali que vai entrar no valor da obra, tá? Então, eu gosto muito dessa opção, conversei até com os dois engenheiros aqui que preferem essa opção e sempre falam muito das vantagens, né, dessa opção de contratação, né, porque ela é mais transparente e tem menos risco ao proprietário e empreiteira, né? E também, ela costuma ser mais barata porque ela não tem aquele seguro, então os custos, eles estão realmente por preço de custo, ele não está esticado, esperando que venha a acontecer algum problema, algum prejuízo ali que não está previsto, tá? Então, normalmente, é o tipo preferido para execução, por exemplo, de casas. Vamos falar aqui das desvantagens, né? Bom, a desvantagem e vantagem, né, ao mesmo tempo, é esse primeiro item que eu falei aqui. Isso quer dizer que a obra, quanto mais cara fica a obra, mais a empreiteira ganha? Sim, isso é verdade. Sofre muitas críticas por conta disso, mas se você tem algum tipo de objeção em relação a esse tipo de contratação, eu já consegui te explicar, né, no slide anterior que vai ser proporcional às alterações ou proporcional à modificação que vem a acontecer ao longo do caminho. Então, eu acredito que é justo para os dois lados, né? E como é que a gente mitiga tudo isso, né? A melhor coisa é ter o projeto arquitetônico bem detalhado, compatibilizado com os complementares e a elaboração do orçamento analítico ali, com tudo a preço de custo, para você ter tudo na mão, ficar tudo muito transparente para você. Então, você já consegue passar por cima disso aí, tá joia? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Semana que vem vamos falar do décimo passo, que são as etapas de construção da sua casa. Você já escolheu aí uma das duas modalidades de construção, então já vai conseguir dar prosseguimento à execução. Vou falar ali desde os alicerces, né, da fundação da casa, até o último tijolo, tá? E faço o convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube, assinar também nosso Pinterest e seguir a gente lá no Instagram, que é arroba danielacavar arquiteto. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.